Fogões Maringá, assistência técnica de fogões e desta vez um fogão de quatro bocas industrial da marca Itajobi, onde eu troquei os dois ramais que estavam com problema, estavam vazando. Esse fogão estava com dois ramais com problema, esses dois da frente aí, olha. Além de eu trocar os ramais, eu também regulei os fogos. Os fogos estavam muito baixos também, testando vazamento, né? Que é bom, faço isso porque eu sei que não tem vazamento, tá pessoal? Você nunca pode testar, quem é iniciante, testar com fogo. Você vai testar com buchinha, com sabão, tá? E aí ficou o fogo perfeito aí, azulzinho, bem regulado. Esse fogão é um fogão de baixa pressão da marca Itajobi, tá bom? Então foi feita esta manutenção neste fogão, que o cliente prudentemente solicitou a manutenção devido ao vazamento que estava tendo ali nos botões, nos ramais, né? Como vocês podem ver ali, dois ramais diferentes, né? Esses dois ramais foram trocados. Eu também apertei, o regulador estava solto. Tinha algumas peças soltas ali no regulador de gás. Aí eu apertei bem o regulador de gás também, não estava solto. Deixei tudo firme e tudo seguro, funcionando perfeitamente. Esse fogão é um fogão de baixa pressão. Ele tem dois queimadores duplos na frente e dois queimadores simples atrás. Aí está os dois ramais que eu troquei. Bom, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Até a próxima manutenção da Fogões Maringá.